O gol do Mazaroff, sentou agora. É, meu caro José Luiz Furtado, tá todo mundo nervoso aqui em São Januário. Charanga do Vasco parou nesse momento. Roberto Dinamite. Ah, quem é que... Marcou o pênis no segundo lance. Ah, no segundo lance. Cartão vermelho para Nilo. É, porque no primeiro lance o Abel enfeitou, caiu, não houve absolutamente nada. Mas no outro, no outro houve, né? A verdade é a seguinte, o segundo lance pênalti. Agora tem uma coisa, vamos dizer aí, como dizem sempre, que sempre se arruma um pênalti vizinho em São Januário. Não é verdade? Acontece, o juiz não pode, por causa disso, deixar de dar uma penalidade máxima. Por causa do que dizem. A expulsão de campo deve ter sido pela reação do jogador de bom sucesso. Mas a penalidade máxima existiu, no meu modo de ver, no segundo lance, não no primeiro. Agora eu sou um sujeito tão azarado que eu sento logo aqui perto do torcedor que gosta de bater na cabine aqui, ó. A cabine do Vastagama é de lata por baixo e é de amianto por cima. Quer dizer, no dia de calor, não há quem resista. Aí o Dinamite. Tomou de maneira extraordinária, Roberto Dinamite. O artilheiro dos artilheiros, sem sombra de dúvida, com a camisa que tem cheiro de gol. Geraldo devolvendo. Orlando adiantado pelo flanco direito. Aí o Pedrinho. Tomou! Dinamite explodiu de maneira sensacional. Orlando pede chumbo pelo flanco direito. Pedrinho bateu roupa. Dinamite conferiu. Ele confere sempre. 48 do período complementar. Vasco da Gama 2. Bom...